Se esta a vila vamos, o que me caes, Nemo e tamo, se necês, se caes, Doi em do que nasci, do si, se aflade, Doi em do que nasci, de vez em naqueles. Ai, tu que eu não ia para, Que o sucesso da si, eu, Prova Parička da se isprecala, a da možda da se ozera, erga da kavola svega. A da možda da se ozera, erga da kavola svega. A da možda da se ozera, a da možda da se ozera, a da možda da se ozera, erga da kavola svega. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL